Aí, Manoel! Pega o balde lá, pega o balde! Você veio trabalhar ou vai para a melancia? Você tá na... Você tá lembrando de quem? Do Tiringa mais do Charles, é? É! Aí, jupando melancia! Chegou da roça agora! Olha, chegou da roça agora, gente! Eita! Chega até a vermelhinha! Essa é a melancia, né? É que a imagem não tá muito boa! Olha! Isso! Tá docinho aí? É melancia de aguacão! É melancia! Pensei que era melão! Aí, ó! Cuidado pra não cair! Coloca dentro do balde, amor! Não vai derrubar melancia! Isso é inteligente, viu? Vula! É docinha, pião? Cadê Samuel? Vem te pôr melancia, Samuel! Samuel tá ali, querendo trabalhar, gente! Ó, com o menino! Não, mãe! Não é docinha, não! Tá salgado isso aqui! Oxi, é! Pensei que era doce! Pensei errado! Tá salgado! É! Eu sabia que ele ia derramar melancia! Tinha! Vamos sair da